Hello, gabizinhas, meu reino catata, tudo bem com vocês? Eu espero realmente que sim, pois com mim está tudo ótimo, me chamo Gabi E sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal E o vídeo de hoje vai ser, favorizando, lausher barra prêmio Barra pro e prêmio Mas gente, se você for novo ou nova do canal, se inscreva, deixa o like A Tiffany e o das notificações pra você não perder nenhuma novidade Então, vamos pro vídeo Gente, muito obrigada mesmo pelos 2.700 inscritos Muito obrigada mesmo que a gente conquistou mais uma metinha E eu já fiz um especial pra vocês, que já já eu vou soltar pra vocês Gente, então gente, eu também soltando vídeos todo dia pra vocês, afins Então gente, fiquem bem ativos aqui na como que eu estarei liberando várias coisas pra vocês Então gente, esquece do vídeo, vai ser pra reanais E... E gente Gente, o link do vídeo dela vai estar aqui na descrição Porque não vai dar pra mim pegar a descrição dela Porque se eu pegar, não vai abrir as lausher Gente, o link dela é só você clicar aqui E vai vir... Vai vir... E vai... Você vai clicar ali na descrição E você vai apertar Eu vou apertar pra vocês verem Gente, pra baixar é só você clicar em cima e afins Então foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, clica em gostei E não se esqueça de se inscrever no canal Beijão E até o próximo vídeo Adiós